Se a minha vida vai dançar, você vai aguentar Se a minha vida vai dançar E acerta Vai lá no bote É, vai no bote Vão lá no bote Vão lá no bote Rua no bote Se a minha vida vai dançar Não vem pra dançar Se a minha vida vai dançar Vai lá no bote Não vem pra dançar Vai lá no bote Vai lá no bote E ela não passa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL